Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. O vídeo de hoje aqui vai ser bem rapidão, só para a gente trocar uma ideia e um feedback sobre a nova atualização dos serviços do Google, que acabou ocultando o nosso formato alto do Android Auto, tá bom? Até o momento não temos uma solução definitiva, mas eu vou mostrar para você aqui uma alternativa paliativa para você utilizar, por enquanto, o formato alto, beleza? Vou abrir aqui a Play Store e vou pesquisar aqui Android Auto, tá? Então repare aqui, a primeira opção Android Auto, eu até fiz uns testes aí pessoal, desinstalei o Android Auto, limpei os dados, os caches, desativei todas as atualizações, voltei para a versão 6.9, mas não tem solução, tá? Na hora que você reinicia o aparelho, o formato alto oculta novamente no Android Auto, tá? Então eu vou atualizar aqui o meu Android Auto para a versão da Play Store. Repare aqui, se eu entrar em novidades, a versão que ele atualizou é 7.0.61, tá? Então essa versão aqui, o que vai acontecer pessoal? Os aplicativos aí, formato alto estão instalados. Se a gente entrar aqui agora nas configurações do aparelho, desço aqui até em aplicativos, localizo aqui Android Auto, lembrando que o aparelho da Motorola, da Xiaomi, são um pouquinho diferentes, mas você vai encontrar aí também nos aplicativos instalados o seu Android Auto, tá? Você vai descer aqui até o final, repare que está na versão 7 ali, eu vou clicar em configurações de notificações do app, venho aqui em personalizar o acesso rápido e aparece lá o formato alto, beleza? Então agora eu vou reiniciar o meu aparelho aqui e vou mostrar para você que ele vai sumir aqui do Android Auto. O aparelho reiniciou aqui, vou entrar em configurações, desço aqui em aplicativos, vamos verificar que o formato alto sumiu do Android Auto, tá? Vou abrir o Android Auto, desço aqui até o final, ó, configurações de notificações do app, personalizar o acesso rápido e olha lá, ó, não aparece mais, beleza? Como que você vai fazer aí para utilizar aí de forma paliativa e até sair uma atualização? Clicamos em voltar, entramos aqui pessoal, ó, você vai fazer esse teste aqui, ó, primeiramente. Pode ser que para você já dê certo, você entra aqui em armazenamento, clica aqui, ó, limpar, cache, e na sequência limpar dados, beleza? Se esse procedimento aqui já resolveu para você, se você clicar aqui em voltar, entrar novamente em configurações do app e o aplicativo aparecer aqui, ó, e olha só, no meu caso aqui, ó, não apareceu o formato alto novamente, beleza? Como é que nós vamos fazer então? Vamos, clicamos em voltar, Android Auto, eu vou clicar agora nesses três pontinhos aqui à direita, vou desinstalar a atualização, olha só, quando eu desinstalo essa atualização, o Android Auto ele volta aqui para a versão raiz, né, que é a versão 1.0, então agora nós vamos fechar ele aqui, ó, e vamos entrar aqui na Play Store novamente, e vamos fazer a atualização, Android Auto, clico nele aqui, ó, e fazer a atualização, ele vai voltar novamente para a versão 7.0, beleza? Lembrando que o aplicativo vai aparecer novamente no Android Auto automaticamente se ele já estiver instalado, porém, se você reiniciar o aparelho, ele vai ocultar novamente do Android Auto, tranquilo? Então só lembrando aí que você tem que fazer esse procedimento aí de novo, desinstalar a atualização, entra na Play Store e faz a atualização, beleza? A princípio aí, está ocorrendo isso aí, pessoal, mas acredito que logo aí deva ter uma solução definitiva através de atualizações aí, ou do formato Auto ou do próprio Android Auto. Feita a atualização, pessoal, podemos fechar aqui, entramos novamente aqui nas configurações do aparelho, descemos aqui em aplicativos, Android Auto, abrimos aqui embaixo, ó, as configurações de notificações do app, personalizar o acesso rápido, e olha lá, voltou aí o formato Auto, beleza? Vamos conectar na Multimídia aqui e vamos dar uma olhadinha. Só conectei aqui então na Multimídia, tá? Olha lá, apareceu aqui então o formato Auto, beleza? Abri ele aqui, ó, estão funcionando aí as pastas que eu tenho aqui, beleza? O YouTube, olha lá, beleza? O navegador, tranquilo, né? E aqui o ícone da TV, tá? Abriu aqui, ó, vou pegar aqui, funciona aí perfeitamente, beleza? Olha lá. Lembrando aí que se você tiver interesse nessas listas aí, procure aí o Rogério aí no grupo do Telegram, tá? Clicou aqui, ó, na tela, vou em parar, vou criar a primeira pastinha novamente, eu vou abrir aqui uma pasta sem direitos autorais, olha lá, abriu, toca aí, perfeito. Tá bom? Só lembrando, pessoal, que se reiniciar o aparelho, o formato Auto vai ser ocultado novamente, tá? Tem que fazer o processo lá de novo, desinstalar a atualização, limpar dados, limpar cache, né? Entrar na Play Store e reinstalar o aplicativo, tá? Até aí sair uma atualização em definitiva, por enquanto é isso que nós temos aí pro momento, beleza? Então o vídeo é bem rapidinho aí, só pra te dar um feedback aí sobre esse novo problema aí da atualização.